Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal Osmar Kola. E olha só, estou trazendo um vídeo aí para você, é um vídeo bem curto, principalmente com uma dica bem legal, importante para você sobre o novo filtro que chegou aí no Instagram, talvez você nem tinha percebido ainda e claro, você vai ficar sabendo agora aqui no canal. Por isso que eu já quero te pedir aqui para que você se inscreva no canal se você gosta de marketing digital e redes sociais, é claro. Se você gosta, tem interesse em saber tudo sobre redes sociais e marketing digital, então clica aqui no botão, ali embaixo, vermelhinho, custa nada clicar ali. Clica ali no botãozinho vermelho e se inscrever. Olha só, vamos lá, vamos abrir meu celular aqui, já vou colocar para gravar a tela aqui para vocês e vamos mostrar para vocês então qual é esse filtro sem enrolação, vamos lá. Muito bem pessoal, o celular está aí do lado já, vou abrir então o Instagram, vamos lá. Abre o teu Instagram, vem aqui, vamos lá do início. Então você vem aqui em cima no maisinho lá, para você pegar aí nos stories, clica aqui nos stories, vem aqui na abrazinha ali de celular, de foto, aqui já estou com uma foto e esse aqui, é esse do ladinho aqui, vamos clicar nele aqui, é o black drop, black drop, grava aí, grava aí esse novo, grava. Então olha só pessoal, ele simula como se fosse um aparelho de cromo aqui no fundo, só que você não precisa ter um cromo aqui, não precisa colocar um pano verde atrás, nada para você fazer com que as suas fotos fiquem com outro cenário atrás agora. Olha só, por exemplo, esse aqui, e aí você faz como você quer, né? Olha, podia fazer com uma cena aí, você faz como desejar, e olha só, olha que bacana, tem vários aqui, eu vou começar desse primeiro aqui, olha aqui, que parece que você está em algum lugar aí, com fundo embaçado, tudo mais, né? Sai uma foto bem bacana, olha aí, então tu clica aqui, olha. E pronto, sai a foto depois, claro, só enviar, eu já vou enviar aqui, olha aí, vamos lá de novo, vamos clicar aqui em stories, câmera, e esse efeito aqui, estamos aqui, tem outros aqui, então aqui, vamos para o segundo, está na frente de uma loja, por exemplo aqui, sairia uma foto bem bacana, olha, tá? Então olha aí, bem bacana, mas eu vou ficar postando tudo. Beleza, tá? Vamos lá para o próximo, esse aqui que a gente está mostrando, olha, é uma loja de fundo, né? Você pode estar fazendo foto assim, como se estivesse na frente de uma loja e tudo mais. Temos esse aqui, é o terceiro agora, olha. Então o terceiro, pessoal, está aqui o terceiro, como se você estivesse aí em um local muito distante, onde dê com neve e tal, né? Muito bacana ali, um cenário de fundo. Tem esse aqui também, como se você estivesse em uma escola, um escritório, algo do gênero. Temos esse aqui também, e olha, há pouco tempo que eu tinha visto já esse filtro aqui, tinha uns três, quatro, agora tem um monte de cenário pronto, vale muito a pena para você, então, olha. O cenário aqui de um jardim, tem esse aqui também, que eu já tinha mostrado no início, né? Esse aqui, então, numa floresta e tudo mais, olha só, vocês podem ver que tem muita coisa bacana ali, ó. Dá para você baixar aqui. Tem esse aqui também, com chuva e tal, né? Ali um fundo com chuva. E você também pode adicionar a mídia que você quer. Você pode adicionar fotos aqui, então, com o fundo que você deseja. Você pode adicionar também, tá? Então, tem muita coisa bacana. Esse é o filtro bem legal que surgiu agora aqui, que é esse aqui, o Black Drop. Eu vou deixar o nome na descrição do vídeo para vocês, tá? Muito bem, pessoal. Então, esse filtro aí eu queria mostrar para vocês, dividir esse conhecimento, esse filtro. Não sei se você já sabia que tinha, já está usando ou não. Comenta na descrição do vídeo se você já sabia desse filtro, se você gostou e se já está usando também, né? Beleza, pessoal? Então, daqui a pouco volto mais com outras dicas, novidades, tudo sobre redes sociais e marketing digital. Te inscreva. Grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho